Oi meninas, tudo bom? Hoje o meu esmalte favorito de abril que é o asfáltica da Vult, que é um preto metálico que tá com tudo. Como eu já mostro pra vocês, os esmaltes metálicos estão assim a todo vapor agora no outono e inverno e eu me apaixonei por usar esmalte metálico como acabamento fosco. E o meu favorito, o tom, né, favorito é o preto, que eu acho que fica com aquele ar meio emborrachado, lembrando couro, sabe? E eu estou amando. E esse da Vult, ele tem uma secagem muito boa. Eu passo duas camadas e não posso ficar passando muitas vezes no mesmo lugar, porque ele vai meio que fazer um grunhido, sabe? Quando fica meio pelotado, porque ele seca muito rápido. Então você tem que ir rapidinho e fazer aquela esmaltação linda. Ah, o preto fosco fica perfeito. Tem gente que reclama que alguns esmaltes da Vult são mais grossos, mas os metálicos, gente, não tem como. Eles geralmente são um pouco mais grossos mesmo. Eu acho que já é a terceira vez que eu uso preto fosco nas unhas, então não tinha como ser o favorito de abril, porque eu usei duas ou três vezes no mesmo mês. E aí é muito amor por esse vidrinho. Vult, como vocês sabem, tem aquele pincel flat, cheio de cerdas, que ajudam na esmaltação, que a gente tanto ama. E eu não acho que ele borra muito. Por ele ser mais grossinho mesmo, ele borra pouco. E quando você vai limpar os cantinhos, você não tem muito problema, sabe? Pelo menos eu não tive nenhum problema por ele ser no esmalte escuro. Deixa aqui nos comentários qual o seu esmalte favorito dos últimos tempos. Você já usou esmalte metálico com cobertura fosca? O que você acha? Se inscreve no canal se você é nova por aqui. E não esqueçam de ativar o sininho pra receber notificações no seu celular e no seu e-mail. Um beijo e até a próxima!